O Criado na Campanha Em cançone, barriga, fim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me cria remendado Dormindo pelo garfão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando rompe estrela Aquenta chaleira já quase no pleno dia Eu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracural é cantando em polera E eu escuto um grito do soro E lá no piquete relincha o ponto do dourinho Na boca da noite me aparece um sorrinho E já perto de casa pra enxergar com a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aguando no banhada Eu me cria em chucre vagual Volando o sistema antigo Comendo peijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando rompe estrela Aquenta chaleira já quase no pleno dia Eu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracural é cantando em polera Escuto um grito do soro E lá no piquete relincha o ponto do dourinho Na boca da noite me aparece um sorrinho Em mim já perto de casa pra enxergar com água e pegada Se eu der falar que eu tenho a raiva de sorrigo O bichinho é perfumado, é bom bichinho Tô fora! Tô formando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas de calor No meu mengo não está E sigo a minha camperiada E uma perdiz resabeada E me espanta um cavalo Quando rompe estrela Aquenta chaleira já quase no pleno dia Eu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracural é cantando em polera Escuto um grito do soro E lá no piquete relincha o ponto do dourinho Na boca da noite me aparece um sorrinho Em mim já perto de casa pra enxergar com a cachorrada A vontade é tentar uma prenda pra dar uma bailar Lá no Santo do Capão Ouço o piar de um blanco Numa trincheira Cheira um jacum Grita um sábia nas pitanga E bem na costa da sanga Verra, vaca e o bezerro Tomado e um louco sincero Eu encontro os bons de canga Quando rompe estrela Aquenta chaleira já quase no pleno dia Eu pingo de arreio relincha na estrevaria Enquanto uma saracural é cantando em polera Escuto um grito do soro E lá no piquete relincha o ponto do dourinho Na boca da noite me aparece um sorrinho Em mim já perto de casa pra enxergar com a cachorrada É gaitaço, né? Ainda mais com os urrilhos por perto, né? Edson Dentre as premiações Que os serranos receberam E todas de muita importância E foram uma porção Qual assim ou quais Tu destacaria assim? Pois olha, nós tivemos duas participações Muito importantes Muito significativas na nossa carreira artística Que foram as Califórnias de 1980 Quando nós ganhamos cinco prêmios Ao lado, obviamente, dos compositores da música veterano E também em 82 Quando lá Conquistamos a Calenda de Ouro Que foi uma premiação máxima do festival Juntamente com o Leonardo Com a música Tertúlia Então foram realmente duas premiações marcantes Mas nós temos recebido ao longo da carreira Muitas Muitas medalhas Muitos reconhecimentos De entidades públicas e privadas Que nos orgulham muito E que cada vez nos trazem mais Responsabilidade Sobre o nosso trabalho Queria que tu desse a tua opinião Sobre a importância dos festivais de música No Rio Grande do Sul A importância dos festivais é marcante O Rio Grande do Sul tem duas facetas Que a meu juízo São determinantes no cancioneiro gaúcho Tem a música tradicionalista Fandangueira Que começou lá com os irmãos Bertucci Mas antes deles ainda O nosso catarinense Pedro Raimundo Tio Bilia e outros tantos Que já nos deixaram nesse plano E que começaram Claudicantes Sem saber direito os nomes dos ritmos O Neide Bertucci mesmo E o Adelar Gravavam os primeiros discos dele Na década de 50 55 E eles gravavam o que hoje Nós chamaríamos de um vaneirão Ou de uma vaneira Eles botavam samba campeiro Porque eles achavam Que era parecido com samba Porque usavam os instrumentos Que se tocavam os sambas Lá no Rio de Janeiro E quem os acompanhava nas gravações E eram os sambistas de lá Com pandeiro Com cavaquinho Com instrumentos que faziam o samba E aí eles botavam alguma coisa Que eles sentiam Que tinha um cheiro Identificação aqui Da nossa terra gaúcha E aí então o samba campeiro Que é um samba que vinha do campo Mas acompanhado com instrumentos Que faziam o samba Então esse era o samba campeiro Hoje depois Foi se adequando A certas influências Que chegaram Até chegarmos Então a denominação unânime Do que é uma vaneira Do que é um vaneirão E os outros ritmos E tem a partir da Califórnia Uma música mais voltada Para a poesia Para umas melodias Mais rebuscadas Para uma interpretação Mais para se ouvir Do que para dançar O que se denominou Música nativista De igual valor A outro Módulo musical Vamos colocar assim E que teve E que deu a oportunidade Muito maior A artistas Para revelar O seu potencial artístico Porque aí começaram A se proliferar Eventos De festivais Chegamos a ter Mais de 50 no estado Hoje Lamentavelmente Temos Acredito que uns 10 Eu acho Que realmente Não acho que tem mais Não chega como foi Aquele boom Naquela época Pois é Ainda tem bastante Mas é realmente São mais localizados Também Sim Mas é sem dúvida nenhuma Uma contribuição Muito grande E eu estou E tomara que cada município Faça Eu tive a honraria De fazer um festival No Rio Grande do Sul Criar um festival No Rio Grande do Sul Que foi o Ronco do Bugio Justamente para prestigiar Esse ritmo mais autêntico Que nós temos Então eu criei O ritmo do Bugio Criei o nome Do festival O Ronco do Bugio Fiz todo o regramento Que só podia concorrer Bugios E participei lá Da comissão Jogadora Da primeira edição E depois na segunda Até como concorrente Do Ronco do Bugio Então é uma contribuição Que nós demos Também nesse circuito De festivais Edson Tu também és um produtor E um apresentador De um programa Encontro com os Serranos Que é um programa Que tu Estavas Me contando Antes ali Que tem Tu produz E várias rádios Reproduzem o programa Exatamente Eu comecei em 2004 E o objetivo do programa É aproximar O nosso conjunto Rodar as nossas músicas De uma forma mais direta Aos nossos fãs e amigos A quem admira a música gaúcha Começamos com 32 rádios Em 2004 Eu não tinha nenhum piloto ainda Só tinha vontade De fazer esse programa E ao conversar Com os diretores das rádios Então consegui 32 rádios Que abriram o espaço Sem conhecer o trabalho Que nós iríamos fazer no rádio Sou muito grato A todas elas E hoje Fomos difundindo Fomos viajando Fazendo contatos Temos aí Emissoras 112 Me parece No Rio Grande do Sul 40 e poucas No Paraná 50 e poucas No Rio Grande do Sul 12 no Mato Grosso Em Santa Catarina Repito E temos também Em Rondônia Já tivemos emissoras Que transmitiram o programa No Japão Em Portugal Agora não mais Tivemos na Argentina Agora não mais Mas temos em Rondônia Temos no Mato Grosso Como eu disse E duas no Paraguai E uma no Uruguai No departamento de Flores E o formato desse programa Com o nosso programa Porque é um artista espetacular Que nos deixou Tão precocemente E depois que rodamos Um sucesso dele Tocamos um bugio Bem autêntico Como esse aqui É um programa de rádio Sem preconceito Sem preconceito Nós não temos preconceito O nosso trabalho É um trabalho Voltado para a tradição gaúcha Não abrimos mão disso Mas eu sou uma pessoa Que admiro outros estilos De música Gosto demais de tango Gosto de bolero Gosto de rock Os demais companheiros Também tem a sua Preferência musical Mas o nosso trabalho O nosso gosto maior Evidente que é a música gaúcha Trabalhamos com ela Mas ninguém aqui Tem aquele preconceito Dizer que tudo Que não seja gaúcha Não vale Não, ao contrário Justamente ao contrário Tá bueno Já que é a música gaúcha Vamos escutar mais uma Isso aí Vamos Todo mundo veio por Rodeio Eu vim porque sou Dali, dali, dali Sofial e gineteio Vamos que vamos Cavalo Vamos que vamos Sem rumo Vamos que vamos Cavalo Na voz de vamos Sem fumo Vamos que vamos Cavalo Vamos que vamos Sem rumo Vamos que vamos Cavalo Na voz de vamos Sem fumo Eu passo toda semana Embalhando os meus arreios Segundo a fim As esporas Na terceira Eu engraço Um reio Na quarta Fofo Um penego Pra botar Num corpo alheio Na quinta Tem pé Na canha Na sexta Vou pro rodeio Um armadão De oito Metreo Empurro E faço Floreio Se for Na guampa É dez pontos E vai Nos puros É um boleio Cavalo Não me derruba Nem que Separta Tá no meio Fica um pé Em cada pedaço E o rega Vem nos arreios Todo mundo Veio pro rodeio Todo mundo Veio Todo mundo Veio Todo mundo Veio pro rodeio Todo mundo Veio Todo mundo Veio Eu vim Por guisão Da lida Na sopia Ligireteio Eu hoje tô com vontade De tirar as coscas De um touro Minhas esporas Com fome Que querem Surrasco Com couro Que lindo Venha este Prêmio Botar Três dentes De ouro Amanhecer Na bailanda Dançando E tomando Soro Hoje eu chacoalho As barracas Na santa Paz do senhor Segundo Eu volto Por rancho Com duas Mas eu Com amor E tira Meia Bruxicho Só De lenço E tira Dor A bandeira Do Rio Grande Vai ser Nosso Cobertor Todo mundo Vem Do rotei Todo mundo Vem Todo mundo Veio Todo mundo Vem Por rotei Todo mundo Vem Todo mundo Veio Eu vim Por guisão Da lida Na sopia De venha To Legenda por Sônia Ruberti